Você aí, fã de Peaky Blinders, já deve estar sabendo que a 6ª temporada da série estreou e estreou com tudo. Mas isso é uma péssima notícia para nós, fãs brasileiros de Peaky Blinders. Se agora você deve estar assim, caramba, a 6ª temporada estreou eu não sabia ainda, tô correndo lá agora pra assistir. Pera aí, não vai lá ainda não. Pera aí, que ainda não dá pra nós assistir. Como assim, não dá pra nós assistir? Você falou que eu sou o que não dá pra assistir. Então pera aí um pouquinho que eu vou te explicar tudo. Quando que ele vai chegar pra gente? Por que ainda não chegou? Então esperamos só um pouquinho aí, você vai ficar por dentro de tudo da 6ª temporada de Peaky Blinders. Salve, salve, aqui é o Davi e seja bem-vindo ao Nerd Brasil! Os fãs de Peaky Blinders que buscam assistir a produção via Netflix receberam uma péssima notícia nos últimos dias. Após a BBC anunciar que a estreia da 6ª temporada seria dia 27 de fevereiro, A Netflix, no entanto, não deu qualquer prisão para a disponibilização da série no Brasil. Entretanto, isso é absolutamente normal. Nessa temporada anterior, o lançamento sempre ocorreu após a série ser totalmente exibida lá no Reino Unido. Para quem não sabe, a Netflix adquiriu os direitos da série junto à BBC após a 4ª temporada. Embora os dois tenham se unido para produzir as temporadas posteriores, a exibição não ocorre de forma simultânea. Dessa maneira, a 6ª temporada de Peaky Blinders estará disponível somente após o término lá na Terra da Rainha. Mas então, quando a 6ª temporada de Peaky Blinders chega na Netflix? Até o momento não existe nenhuma confirmação de data oficial. No entanto, podemos analisar a chegada da última temporada de Peaky Blinders de acordo com as previsões anteriores. Na 5ª temporada, por exemplo, a série chegou ao Brasil uma semana após a exibição do episódio final lá no Reino Unido. O 6º e último episódio da série vai ao ar, se nada mudar até aqui, no dia 3 de abril. Dessa maneira, a Netflix deve disponibilizar a temporada por aqui, próximo ao dia 10 de abril. Vale a pena lembrar que isso é apenas uma previsão que eu estou aqui fazendo. Deve ser confirmado nos próximos dias pelo serviço de streaming na Netflix. Isso também só acontecerá, se a exibição da série ocorrer na BBC da mesma forma que foi planejada. De qualquer forma, eu vou estar trazendo vocês aqui, se qualquer novidade surgir. Então já se inscreve no canal para não estar perdendo nenhuma novidade. E a série? Ela vai acabar? A 6ª temporada de Peaky Blinders, sim, é a última da série. No entanto, os produtores já afirmaram que a produção ganhará um filme, encerrando a trama. Mas também vale lembrar que a série já havia sido renovada para a 7ª temporada. E por sua vez, tinha potencial para ir muito além. Mesmo até que fosse através de séries derivadas. Porém, com a grávida pandemia, fez com que a BBC e a Netflix recuassem com as ideias de levar a série além. O motivo foi justamente o alto custo da produção. Portanto, para que os fãs não ficassem off da trama, bem como não se queixassem do fim abreviado da série, a escolha foi fazer um filme. O longa terá uma produção de 18 meses e começará a ser afirmado em 2023. Portanto, não espere que veremos o filme antes de 2024. E quanto ao lançamento do filme, ainda não ficou claro se a Netflix irá disponibilizar na plataforma ou o filme será lançado nos cinemas. Mas se você acha que o filme aí é a última coisa da série, não, pera aí, você é fã de Pic Blag, eu tenho mais uma notícia aqui pra você. Por fim, o Steven Knight, o diretor da série, afirmou que desse filme, várias produções derivadas surgirão. Ele falou o seguinte, abre aspas, haverá coisas que eu realmente não chamo de spin-off, mas haverá outros programas de TV que eu espero que saiam, que continuarão a contar a história dessa parte da sociedade e desta família. A quinta temporada, que constituiu em outros seis episódios, mostra o Shelby lidando com a quebra da bolsa de 29. Tommy enfrenta novas ameaças ao seu poder de membros mais jovens das famílias e rivais racistas. A quinta temporada nos deixou com um enorme suspense, após eventos tempestosos da temporada. Tommy terminou a temporada gritando com sua esposa morta com uma arma apontada para sua cabeça antes da tela ficar totalmente preta. Tommy vai acabar se matando? Seus transtornos e os momentos que levaram a esta temporada estão claramente se consolidando. Também devemos descobrir quem finalmente traiu o Thomas. Além disso, devemos saber mais sobre a expansão de Pink Blight nos Estados Unidos. Também estamos nos aproximando rapidamente da segunda guerra mundial, nos eventos com o Oswald Moses, se tornando mais proeminente. Então, curtiu o vídeo? Agora você já tá por dentro de tudo da sexta temporada. Você já sabe que vai ser mais Fled Derivadas. Você já sabe do filme, vai sair. Você já sabe por dentro de tudo, né? Então, cara, se você curtiu, curtiu o vídeo, quer ficar por dentro de tudo, e Pink Blight vai ser lançado. Cada notícia eu trago um vídeo novo aqui pra vocês. Então é só dessa tela aí. Se inscreve no canal, já deixa o like, isso me ajuda muito. Por favor, não se esquece. Compartilha também com aquele seu amigo, fã de Pink Blight, manda o vídeo pra ele. Ele vai achar top também. Ou não, né? Mas ele vai achar top. Eu sou um idiota mesmo. Então, até a próxima. Valeu e fui!